Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aí pro nosso canal No vídeo de hoje pessoal, trago vocês aí como que eu dou o acabamento nos puxadores de perfis Que é aqueles de barra, né? E vão acompanhando aí o vídeo pessoal, eu tô preparando o disco aí Se vocês tiverem curiosidade de como foi feito esse disco aí de lixo para tá fazendo o acabamento nos perfis Deixe seu comentário aí se vocês querem que eu traga num próximo vídeo para vocês Desde já agradeço aí a todo mundo que tá acompanhando nossos trabalhos aí E vamos lá pessoal, vamos acompanhando o vídeo aí pra vocês verem e não perder nenhum detalhe, beleza? Não esquece de deixar seu like aí no vídeo se gostarem O seu comentário, que a opinião de vocês é muito importante pra gente tá sabendo Se tá ajudando o conteúdo de uma forma ou de outra E é isso aí pessoal, estamos passando a cola aí na lixa Eu peguei dois pedaços de lixas ali do grão 80 Esse disco eu já tinha feito há algum tempo Como vocês podem ver ele tá até com o próprio papel da lixa ali Já é usado há bastante tempo aí Se vocês, que nem eu falei, se vocês se interessarem Deixem no comentário se vocês querem que eu faça um vídeo mostrando como que eu fiz Pois esse disco aí é colocado na serra circular Na esquadrejadeira né E precisa ficar exatamente na bitolado né No caso bem torneado, bem balanceado Porque senão tem o risco de acabar estourando até o eixo da sua máquina E eu posso tá trazendo pra vocês aí se caso vocês desejarem Como que eu fiz pra ficar bem balanceado Fiz até na própria esquadrejadeira esse disco aí Beleza pessoal, é bem simples de fazer Aí esperando o tempo de cura da cola né Pessoal, depois de ter passado duas demões no disco E uma demão na folha de lixo Agora vamos efetuar a colagem Lembrando que vai ser em duas partes né Vai ser em duas partes Aí usando a tesoura pra Pra tá efetuando aí todo o acabamento Aí colando do outro lado Como vocês podem ver não tem segredo algum O único segredo aí é colar bem a lixa pra ela não tá se soltando Eu escolhi a lixa de grão 80 Porque é o que eu tinha disponível ali E dá um acabamento muito bom Já uso algum tempo né Como eu falei esse disco A cola que eu usei É o adesivo de contato Aquele que Que é o toque né O contato no caso ele é da Liga da cola A mesma cola usada Pra fazer a fita de borda né Agora vamos tá Recortando o meio Com a própria tesoura mesmo Como vocês podem ver Eu não tinha A lixa já colada Pessoal no disco E Resolvi colar Pra tá mostrando pra vocês aí Aí eu peguei uma lima Essa lima não é achata Ela é Embaulada Um dos lados Pra dar o acabamento no meio Lembrando que Esse furo do meio Tá com 25 milímetros Que é a espessura do Do diâmetro né Do diâmetro do eixo Da minha serra esquadrejadeira Que eu tenho ali Só dando acabamento Em todas as bordas aí Pra Pra não ficar nenhuma rebarba E é isso aí pessoal Vamos lá pra máquina agora Agora vamos tá Tirando o nosso disco de corte Como eu tava Filmando e Tirando a serra Pessoal Pode ser que Ficou um pouco tremido aí Mas É só um Como é um vídeo Demonstrativo Só pra vocês verem Como que eu faço O acabamento Nos perfis de barra Então Só peço desculpa Nesse detalhe Que ficou um pouco tremido E balançou bastante A câmera aí E pessoal A gente tá Quase chegando aí A quase 650 inscritos Muito obrigado Esse dia mesmo A gente bateu Os 500 inscritos E agora já Ganhei mais 100 inscritos Aí Mais ou menos Não sei quanto Que vai tá agora Nesse momento Que vocês estão assistindo O vídeo Mas Espero que em breve A gente chegue aos 1000 Que é o objetivo Chegar ao 1000 Que é o objetivo Que o Youtube Pede pra gente Até Tá podendo trazer Uma live Se vocês puderem Tá ajudando aí O canal Compartilhando Nossos vídeos Pra dar aquela Força Ou divulgando até Pra conhecidos Aí Tem A gente tá com Bastante ideias Pra Tá passando Pra vocês Aí E Se vocês puderem Tá dando essa força Aí pra gente Se você Tá vendo esse vídeo Pela primeira vez E gostou Tem vários vídeos Aí no canal É O assunto Mais forte Do canal É a marcenaria Mas Às vezes Eu trago Coisas diferentes Também E é isso aí Pessoal Se puderem Dar aquela força Desde já Eu agradeço Vamos lá Pro acabamento Ó Como vocês podem ver Pessoal Tá bem Cheio de rebarba A nossa barra De perfil Que é o puxador E a gente Vai tá passando No disco Pra vocês Verem Como Como o acabamento Fica Não sei se Focou bem Aí No vídeo Mas Como vocês Podem ver Tava bem Cheio de rebarba Agora a gente Vai tá ligando A máquina Pra Pra tá Mostrando Pra vocês Basta Basta encostar E leva um pouco Pra frente Encosta E leva um pouco Pra frente Isso serve Na hora de cortar Pessoal A gente deixa Dois milímetros Maior o perfil Justamente Porque a lixa Vai tirar Um milímetro De cada lado Ó Como vocês podem ver Já tirou Todas as rebarbas No vídeo Eu não mostro Pessoal Mas Depois que eu passo Na lixa Eu ainda dou Uma quebradinha Na quina Com a própria lima Ou uma lixinha Só pra não ficar Um canto vivo Sabe Não fica Cortante Mas fica Um canto Um pouco vivo Então O correto É ainda passar Uma lima Nesse caso De perfil Que é comum Que é o sem tampinha Tem uns que tem tampa Como vocês podem ver Fica perfeito O acabamento Bem funcional Pode ser usado Não só Pra lixar Os perfis Mas Pode estar sendo usado Pra outras Outras finalidades Também se diz E é isso aí pessoal Se você gostou Se inscreva no canal Se ainda não é inscrito Deixe seu like Deixe seu comentário E tamo junto